Fala galera, mais um vídeo do canal Hora No Canadá, seja bem-vindo, tá eu e o Fragzão aqui, o Fragão, tá gostando do Canadá, Fragão? Vai, 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 só tá frio, né? Tá frio? Lá fora, vantagem, você já viu o vantagem de trabalhar no drywall, né? Pô, não tá no frio, né? Olha lá como é que tá chovendo, sem falar no frio, né? E nós estamos aqui no guetinho. Mas beleza, pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês, a gente vai estar mostrando pra vocês aqui, pra você aí que quer vir pro Canadá, Como vai ser o seu dia-a-dia aí, hoje a gente vai estar mostrando o dia-a-dia de um profissional e um ajudante, um ajudante que tem duas semanas, só comigo tem duas semanas, né? Mais um, primeiro a três. Três semanas, lá foi um pouco diferente, a pegada foi diferente, aqui a gente tá fazendo metal de drywall, né? A gente mostrou nos vídeos anteriores aí, a gente fazendo book heads, metal de drywall. Hoje a gente vai estar fazendo esse vídeo pra mostrar pra vocês como é o dia-a-dia, ele me ajudando. Ele vai estar me auxiliando tudo, ele já sabe o nome dessa ferramenta, do básico que nós estamos usando aqui, né? Tem outras coisas pra ele aprender, muita coisa pra ele aprender ainda, mas já aprendeu muito, então vocês vão ver como é que é, e se você assistir esse vídeo, você vai aprender o nome dessa ferramenta, já vai chegar facilitando bem mais. Vai começar como 20 dólares, assim, igual a todo mundo. Fragizão, 20 dólares hoje, não, Fragizão? Isso aí. Tá de boa? Tá gostando? Dá pra ver que tá gostando? Com certeza, aprendizado, né? Tá aprendendo rápido, galera, hein? Não tô puxando o saco, não. Vocês vão ver como é que ele vai estar cortando direitinho pra linha, a gente tem o nome do material aqui. À medida que ele vai pegando e me entregando, vocês vão prestando atenção, prestando atenção como é que ele faz, como é que ele corta, beleza? Pau na máquina, então, se inscreve, deixa o like e bora lá e deixa o seu comentário e comenta nesse próximo vídeo de que é que vocês querem ver. Aí o primeiro passo, Fragizão, ó, vou tirar essa medida aqui, ó, que a referência é aqui, nós temos que fazer a caixa que é pra tampar isso aqui, né? Acredito que vai ficar um pouco longe, mas vocês vão, hoje é pra vocês verem o dia a dia aqui hoje de um profissional e um ajudante, né? Então, vocês pegam a visão, ó, então, o que é que vai acontecer? Vou fazer as marcações aqui, mas primeiro, pra não deixar o ajudante parado, eu já vou pedir o material, ó. Ó, é assim que funciona. Aí, ô, Fragizão, você vai cortar pra mim dois tracks. Pra agora pode ser só um track, com 75,5. Ok. 75,5. É, ó, agora você pode até andar pra cá um pouquinho, pra que o pessoal vê como é que você tá fazendo, ó. Entendeu? Você pode pôr ele aqui assim, ó. Aí que o pessoal vai vendo, certo? O pessoal tá vendo? Tá vendo aí, você tá cortando aí. Enquanto eu faço essa marcação, né? O segredo é, eu não deixei ele parado e ele não me deixar parado, ó. 17 e 17. Né? Ah, track. Aí eu vou tirar as medidas aqui, ó. Enquanto ele tá trabalhando. Tá vendo? Ele tá terminando de cortar pra mim. Vou medir de um lado e do outro aqui. Que é as medidas que eu preciso. Certo, Fragão? Sim. Tá gostando do Canadá, Frazão? Claro. Você já conheceu aí, ó. O que é que você já conheceu aí? Conta pro pessoal ou pra nós. Sim, bastante coisa. Hum? Bastante coisa, você já conheceu? Pode conhecer mais, dá mais trabalho. Pode crer, ó. Então, você já tem um, né? Um cortado, então. Pega ele pra mim, por favor, então. Agora, você vai poder cortar daqui a pouco, quando você me passar isso. Você vai me passar outro com 75,5, beleza? Ok. Mas antes disso, você vai me passar chat-gun. Ok. Mas antes disso, eu tenho que posicionar o meu banco também, ali, ó. Ó. Aí, agora aqui, ó. Pra usar essa máquina sempre com óculos pessoal. Porque isso é perigoso deixar a pessoa cega, né? Chato ganho, então, né, ó. Sim. Tá achando difícil aprender o nome das ferramentas? Aí, ó. Olha a posição que ele me entregou a ferramenta. Ó. É só eu pegar aí. E pá. Faz um barulhão danado aqui essa bicha, né, ó. Agora, ó Frazão, acabou o prego. Acabou o prego aqui. Aí, você vai pegar pra mim o prego. Mas antes disso, me passa a grenda. Que assim, eu não paro e você não para. Assim, todo mundo ganha. Grenda, pessoal. Outro bagulho difícil, viu? De mexer. Me presta a máscara também, por favor, hein, Frazão? Esqueci, hein? Valeu. Aí, você vai lá com o jeitinho. Que eu vou cortando isso aqui. Essa máquina é muito perigosa, pessoal. Então, vocês tenham muito cuidado com ela. Essa é uma das máquinas que eu mais... Desgosto de trabalhar aqui no Canadá. Essa tá a grenda. Mas, vamos que foi, né? Agora, eu tenho que tirar aqui esse cornobídeo. Tem que tirar esse cornobídeo, porque se eu não tirar ele... Vai rachar. Se eu simplesmente encostar aqui, vai dar rachadura no drywall. Então, depois que tiver o acabamento, né? Então, a gente tem que tirar esse... Esse coisa. Aí, agora, pessoal. Esperar o menino trazer pra nós o prego. Nós pôr aqui, ó. Já preparar a bicha. Então, é isso aí. Quer ganhar 20 dólares no Canadá? Quer que o seu salário sobe? Vão aprender. Vão deixar o like, se inscrever no canal aí. Porque... Tá chorando, Frazão? Não. Você já sabe onde tá? Não, tá... Tá na unidade de lá, naquela unidade lá. Aí, ó. Enquanto ele vem, ó. Eu vou preparando o laser, beleza, pessoal? O laser aqui, ó. Que é pra nós temos que alinhar. Olha aí. Negócio ali. Eu já achei que tá um parafuso aqui, perdido. Eu já usei ele, que fica fácil. É assim, vocês têm que querer, né? O trabalho desse aqui é um profissional, um ajudante. Um profissional nessa área hoje, eu falo sempre nos vídeos, é você que faz o seu salário, né? Um profissional igual eu hoje aqui, 46 dólares a hora, trabalhando a hora. Se for trabalhar pra mim, eu faço a minha hora, eu faço o meu salário. Então, é você que faz a sua hora. Olha, agora eu tenho o laser aqui alinhando pra mim, ó. É onde eu vou seguir aqui e vamos fazer esse trabalho aqui rapidão pra vocês verem. E vocês vão pegando a visão, beleza? Aqui o Aurélio Canadá mostra tudo pra vocês sem mimimi. Aí, ele foi cortar pra mim, ele não conseguiu cortar, né? A importância de anotar, ó. Eu não anotei. Aí, eu esqueci a medida, conversando aqui, né? Talvez você que tá assistindo lembre a medida. Qual que era a medida desse Tueca aqui? Comenta aí embaixo. Quanto que era? Noventa e cinco e meio. Não, setenta e cinco e meio. Setenta e cinco e meio. Aí. Bora, Frazão. Setenta e cinco e meio aqui, ó. Já pode cortar outro com setenta e cinco e meio. Outro Tueca. Frazão, pegou rápido o Frazão, o nome do material, ó. É. Assim, desses que nós estamos usando aqui, né? Estou usando o Frazão aí. Hum? É, ó. Dá pra ir pegando, não dá? Dá. Aí, agora, ó. Vou pregar na linha aqui. E o Frazão tá cortando lá, ó. Ninguém para. O importante é ninguém parar. Ninguém para, todo mundo ganha, não é não? Fala, Frazão. Fala comigo, Frazão. Fala aí. Aí, aqui, vocês vão parafusar sempre. Sempre no dezesseis. Vou tirar essa máscara, que é pra ver se o áudio fica melhor. Sempre no dezesseis. Frazão. É. Coloca pra mim. É isso aí, Frazão. Mostra pra eles como é que é. Não espera o profissional pedir, não. Anda sempre na frente dele. Mas, e... Pega pra mim. Na hora que você cortar isso aí, ó. Chate gun. Aí, o prego. Pra mim acabar de pregar aqui. Viu aí, pessoal, como é que é, ó. Nunca deixe o profissional pedir. Vocês trabalhou um, dois dias, três dias fazendo a mesma coisa. Você já sabe o que vai levar aqui, o que vai levar lá. Quando você não sabe, você pergunta. Entendeu? Assim ninguém para. Agora nós vamos trocar o prego aqui, ó. Ó. Vamos pôr só um que nós tá com pressa. Não dá pra finalizar isso aqui. Aí, é muito importante o nosso óculos, né. Pra nós não ter nenhum acidente. É. Temos que chegar em casa. São e salvo do jeito que nós veio trabalhar. Não, Fogizão? Aí, ó. Bora. Fogizão. Já cortou um. Vai passar pra mim. É. Vou querer esse pequeno primeiro. Isso. Pega a chategan pra mim, por favor. E coloca lá pra evitar dar cair. Batida sinistrada, não, Fogizão? Tá dando pra cansar um bocado ou não, Fogizão? Tá tranquilo. Hã? Pega o ritmo, né? Pega o ritmo. Nunca trabalhou na construção no Brasil, né. Que você falou, né. É. E. Deu pra cansar um pouco, mas eu já tava pegando o ritmo, tá indo na academia. Hã? Tá. E o que você tá achando dos custos de vida aí? Tá. Quanto que tá precisando trazer aí, hoje, um recém-chegado aí? É o cara que tá planejando vinho. Ah, tem que tá... Um teste, pelo menos, uns 5 a 6 mil dólares. 5 a 6 mil dólares? É. Fora o cartão, né. Fora a reserva. Fora a passagem, né. A passagem, o rosto, todas as despesas, né. Dois pedaços. Uhum. Já deu pra gastar uma graninha aí, né. É. Comprar ferramenta, fazer o curso. Isso aí, eu vou fazer ferramenta. Uhum. Agora, ô, fraguizão. Vou comprar mais um, porque tem mais um track, ó. Mais um track? Não. Vou dar. Não, isso aqui vai dar. Porque aqui vai levar a pouco, ó. Tá vendo? Ah, tá. Agora aqui, fraguizão. Vou precisar que você segura pra mim ali, ó. Fazendo favor. Isso, pode usar o T-square mesmo. Aí, eu consigo parafusar esse lado. Isso é um trabalhinho bem... Bem simples de fazer, mas que... Tem que ter as manhas, né, não, fraguizão? Sim. Eu já consigo fazer uma dessa sozinha, fraguizão? Pode tentar, né. É isso aí, fraguizão. É isso que eu gostei de ver agora. Podemos tentar. Aí, você pega e faz. Porque tem uns que você falar, não sei, não. Aí, pode saltar agora, por favor. Aí, fraguizão. Aí, eu já te deixei parado. Não posso te deixar parado, não, ó. Vai cortar pra mim. É... Seja lá, ia medir, né. 14,34. É assim que é, fraguizão? Pode deixar a pé técnica aí, não. Deixa o like, se inscreve aí no canal. Compartilha o vídeo. Se vocês querem ganhar bem, vocês têm que assistir os vídeos, que é pra... Pra prender. Fraguizão. Será que o fraguizão assistiu os vídeos? Assistiu, fraguizão? Aqui nós vamos colocar... Pra prender. Aqui nós vamos colocar 24, ó. Cada 24. Aqui nós vamos adicionar só dois no meio. Vai falar só dois no meio. Hã? Vai faltar só dois no meio. Só dois. Aqui é um pedaço pequeno, né. É. Uhum. Será que a estranha tá filmando aí, fraguizão? Tá. Hã? Tá. Vou querer... Vou querer... Mais dois com 16,5. Ok. Aí quando é dois, como é que faz? Chega na frente da câmera e mostra pro pessoal como é que faz. Quando é duas medidas iguais. Mostra lá que você já prendeu. Isso aí, ó. Esse é o fraguizão em ação. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Ou não, fraguizão? É difícil. É difícil, mas nada é impossível, né, fraguizão? É isso aí, ó. Você já explicou pra eles que não precisa nem pegar na teia? Você mesmo droga um pro lado e pro outro e... Droga um pro lado e pro outro e já era. Bora, fraguizão? Qual que é o próximo passo, fraguizão? É assim, ó. Se a gente trabalha em conjunto, a gente vai longe. É isso aí, fraguizão. Tô gostando de ver, hein. Não espero nem o profissional pedir. Aí, ó. Ficou certinho, tá de parabéns. A velocidade vem aos poucos. Lembra que no início demorava cortar o metal? Agora já... Já tá começando a dar canseira pra gastar o seu material. Hum? É ou não é, fraguizão? É ou não é, fraguizão? É difícil. tempo você planejava vir para o Canadá, Frazão? Desde 2020? Como é que começou assim o começo? Você começou a assistir vídeo? Alguém te falou do Canadá? Como é que foi? Mas o começo assim é, ah o Canadá, tipo alguém falou, você tem aqui esse pequenininho daqui com 9 e 3 quartos? Então é assim que é, já está quase pronta a nossa bookhead aqui. Alguém falou com você não do Canadá? O Canadá tinha mais oportunidade, né? É, os Estados Unidos é muito bom, eu gosto pra caramba de lá, mas é mais difícil Qual o canal que você assistia lá nos Estados Unidos? Os Estados Unidos é o Rodrigão lá, né? O canal do Rodrigão. Ah, o vlog do Rodrigão? É. E o pessoal aí, tá assistindo o vídeo, tá deixando o like, tá gostando, tá aprendendo? Vou botar no comentário mais dicas de... Deixar mais dicas, né, Frazão? É. Deixar dicas aí que é para nós estar sabendo o que você quer ver, né, Frazão? E hoje sabadão, Frazão? O que você tá achando aí? Bem tranquilo, né? Hoje tá tranquilo. Tá tranquilo, não? Hoje é sabadão, pessoal. Hoje nós veio aqui... Hoje nós veio aqui fazer umas horinhas que é para dar uma fortalecida no cheque, né, não, Frazão? É. Então é isso aí, pessoal. O que vocês têm que fazer aí no Canadá para começar a jornada, trabalhar aí direitinho. Tem mais um com 9 e 3 quartos, Frazão? Tá doido. Então isso é o bichão, né, né? Você filma, corta e fala... E não deixa o profissional parado? Tem só você que é o bom, Frazão. A gente tá mexendo aqui, pessoal, com metal light gate, beleza? Por isso que nós corta ele assim na facilidade na tesoura. O light gate é bem facinho de trabalhar, bem prático. Tesourinho aí você corta ele de boa. Metal, eu sempre falo nos meus vídeos, vocês que vão trabalhar, use luva, hein? Porque é bem perigoso. Machucar a mão, o metal corta bastante. Não, Frazão? Fala comigo, Frazão. Usar luva, ó. Correta de segurança. Isso. Vou deixar para a técnica aí não, Frazão. Aí aqui eu só tô dando uma fortalecida aqui no ambiente. Dá mais um então aí, Frazão? Cortou mesmo. Sempre olhando no laser aqui, ó. Que é para alinhar. O metal não tá querendo parar, ó. Não tá querendo parar, ó. Você vai e faz assim com ele, ó. Aí agora você já coloca ele e ele para. Pegou a visão, Frazão? Até rimou. Tá pronto a nossa bulkhead. É só trazer o drywall, Frazão. É só trazer o drywall, fechar com o drywall. Dá tempo de fechar com o drywall ou não? Vou ver aqui. Quantas horas? Aí agora já podemos tirar o laser. Bem prático, pessoal. Né? Então é isso aí que você vai fazer. Tá querendo vir para o Canadá? Tá querendo ganhar 40, 50 dólares? Primeiro você tem que passar por esse processo aí de aprendizado. Aprender o que é um track, o que é um stades, o que é um corner build, o que é um rotor, o que é um T-scray, o que é um laser. Né? Uma measuring tape, um handsaw, um serrote, um handsaw. Uma knife, um estilete. Um snipper, um tesouro de cortar metal. Um T-square. Um T-square, um esquadro. E assim vai, ó. A Grenda. Grenda não tem introdução para Grenda, não. É a Grenda. Dizendo que tem um amigo que chama Grenda. É isso aí. O Impact Gun. É esse drill aqui de impacto. E o Chat Gun. Beleza? Segue o jogo. Se inscreva no canal. Deixa o like. Nós estamos aqui com 20 minutos já. É muito difícil de fazer vídeo pequeno. Mas esses vídeos só vai ver você que quer vir para o Canadá. Mudar de vida. Ganhar bem. Quer ganhar bem? Segue o Aurélio Canadá. Segue também no Instagram. Tamo junto. Tchau, obrigado.